De 10 a 20. De 10 a 20, 10, né? 10? 10. 10 é a calva? Eu vou depositar 100 dólares usando o cupom CALVO, é claro, que me dá 40% del buenos. Mas o Smooker é muito cagão, velho. Eu cagão e jogo as coisas pra 1%, velho. E cê ganha. Por isso é cagão. Por isso é cagão. Faz 3% na house, Al. Ah, mas aí vai o saldo todo. Ô, Sal, cê viu? Eu coloquei 1% pra house. Quase foi, mano. Quase foi? Nem dá, nem dá pra fazer 3% na house. Dá pra fazer 0.6% na Poseidon. Nossa, aí é bala. Nossa, dá 60%. Eu tô uma 5%. É, daria ruim de qualquer jeito. Poseidon é uma que eu queria, viu? Já teve mais. Ah, já tive. Ó, daria ruim também. Se a próxima deria ruim também, eu vou... Ah, o Wii. Aqui tem que fazer mais um, dá ruim. Ok. Deu ruim de novo, né? Deu ruim. Corel, o Wii. Tá, 10% cê falou, né, Smuga? Eu já fiz. É mesmo. É isso aí. Essa aí. Mas não dá spoiler não. Ah, você falou isso aqui. Boa. Meu Deus. Ah, o Smuga vai. O Smuga vai. Já depositou, Smuga? Já. Caralho, o bagulho é rápido, velho. O que que dá pra pegar com 10 dó aqui? Tem uns 7 tentativas, né? 7 tentativas. Ah, não, nem fuduinho que você vai tentar isso aí, né? O que, cara? Aqui, ó. Como que eu não ganho, pô? Como que eu não... Pera. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não estou lá. Eu estou fazendo quase que ver o real, velho. E é assim que eu faço, tá? É bom? O saco pelado ripou. Mas pera aí que eu vou colocar mais 100zinho, velho. Foda-se. Aí, Smuga, tá vendo a live aí? Eu vou te ensinar como é que pega uma faca, ó. Tá, eu vou tentar a mesma porcentagem que tu. Vai, eu vou te copiar. Bora, duelo, mano. É isso, né? 1,98? Seria legal se a gente fizesse uma batalha mesmo, hein, mano. Isso, faz 1. Faz 1. Pode faltar saldo pra mim. Nossa. Dó, pô. 0,1 eu acho que é uma pessoa em mil que ganha, tá ligado? 0,01 é 10 mil. 0,0001 é 100 mil. Pô, a menor que eu fiz foi 0,7, velho. 0,7 você ganhou? É, foi aquela butterfly lá, pô. 3% lá. Caralho! Meu amigo, meu amigo. Nossa, nem fudendo. Nem fudendo. Olha o Proveble Fairs, Muka. 0,01, minha. Nossa, minha, mano. Minha, minha. Nossa, minha. Caralho! Nem fudendo, mano. Não, não é possível, velho. 0,01, minha, velho. Meu Deus. Tá bom, tá safe. Só agradece, tá maluco. É, só agradece, né? É, só agradece, né? É, 600 dólares. Pô, pega essa nuvinha aí, é God. Já era, vou pegar, tá maluco. Pô, e é minha vez, agora eu peguei. Só agradece, só agradece. Galera, cupom calvo! 40% de bônus. Ó, ela veio minimal wear, vale 5 mil reais. Que porra. Fala dela, fala dela. Aí, ó, aí, ó. Minimal wear. Deixa eu ver no inventário. Get... Não, na verdade é 3.500. Tá God também, tá safe. Vamos ver no CS a luvinha. Ó! Caralho, é God a luvinha, velho. É God, mano. É God a luvinha, velho. E, mano, a impressão minha, eu tenho um diamante na luva. Aqui na luva esquerda. É. Aham, tem mesmo. Tem um diamante na luva esquerda, velho. Parece que tem uma carinha, mano. Tem no meio. Caralho, é algum pattern raro isso. Eu tenho certeza absoluta, velho. Mano, certeza que é um pattern raro isso daqui, irmão. Vamos inspecionar outra pra ver se todas vêm desse jeito? Eu acho que não. Olha só como é que é o pattern normal. Tô falando pra vocês, guys. Não é qualquer uma que vem com aquele bagulhinho, não, velho. Não, vamos lá. Vamos abrir o mercado da Steam. Vamos inspecionar uma porrada de handwraps lá, velho. Vamos ver se alguma vem, pelo menos. Uma não veio. Duas. Não veio também. Tô falando pra vocês, velho. Eu nunca vi com esse pattern, mano. Três. Não veio. Quatro. Não veio também. Mano, tô falando sério. É o diamante, caralho. Velho, eu não sei se tem overpay, mas que é um pattern diferenciado é com certeza. Pra vocês terem uma noção, eu tenho uma faca que tem o diamante nela, ó. E tem overpay essa faca. Essa faca aqui, ó. Só que é uma faca com diamante. Eu não sabia que existia a luva com diamante. Sabia, mano. Eu não sabia que existia a luva com diamante, velho. Porra, se a faca tem overpay, a luva também tem, né? Acredito eu. É, acredito. Podia ter, mano. Só olhando o buff aqui. Ah. Tô olhando umas com overpay, que os caras tão pedindo, tipo, quatro mil dólares. Ah. Eu vou te mandar o link aqui. Eu tenho na mão direita, mano. Na mão direita, quatro mil dólares só por causa do diamante? Tão pedindo. Eu mandei no chat ali a foto. Olha a mão direita. O smile. Tá, a minha na mão esquerda. Tipo, na mão esquerda. Mas é igual o teu, ó. Eu mandei no chat. Ah, aqui, ó. Falei pra vocês, pô. A minha não é com o diamante completo. É metadinha. Ah, é cortada, né? Isso aí. É, aqui é inteiro, ó. Mas, tipo, tem um overpayzinho. Não é muito. Mas tem, com certeza, velho. Mano, essa luva já vale 600 doll, guys. Ela já vale 600 doll. Eu acho que deve dar uns 200, 300 doll de overpay, se pá, velho. Ó, na mão esquerda ali, tá vendo? Tipo, o float dela tem por 700 doll, tá ligado? É em outro lugar, ó. É em 300 que eu votei, mano. Ó, essa daqui é em outro lugar, ó. Diamante em outra posição. E é nas duas, exatamente. Ah, não. É um complexo nas duas? É, é um pattern diferenciado, velho. Essa é aquela que deve ser foda pra vender, mas... É, tipo, na real, que pra mim, eu vou usar ela mesmo. Mano do céu, até agora eu não tô acreditando que se eu tivesse feito na HAL, a Wynn tinha dado bom na HAL, velho. A gente ia fazer 30 dólares e virar 4.200 dólares. Deixa eu depo... Vou depositar mais 100 só pra ver quanto que ia dar a porcentagem. Foda-se, só que você tá mais. Aqui, Smuka, vamos lá. Depois tem mais 100 só pela ciência. Com o cupom CALVO! Calvo, calvo. Bora. Aqui a HAL, ó. 30 doll que eu tinha, né? Não vai dar agora. Eu testei, mas não vai dar nem fudendo. Tem um amor de lotos aí também, pô. O amor de lotos, quantos por cento? 5% eu vou na amor de lotos só pela ciência, velho. Só pela ciência? O amor de lotos é bonito, hein, velho. O amor de lotos é muito top. Não, é possível. Você spoiler, você spoiler. Você spoiler. Nossa, cara. Cara, eu tô muito atrasado. Deixa eu avisar. Tá bom, tá bom. Sai, mano. A gente depositou 300 doll, saiu com 600 doll. Tá ok? Cuponzinho CALVO. Quem quiser entrar no CSGO. Cuponzinho CALVO.